E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 clubes de UFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como está jogando o Gabriel Peck, cria da base do Vasco no Los Angeles Galaxy nessa temporada de 2024 Gabriel Peck é um jogador que foi muito questionado no Vasco, mas que na temporada passada se recuperou muito Foi um jogador assim que a torcida estava gostando demais, acabou sendo vendido, ajudou o Vasco financeiramente podemos dizer, e eu vou te mostrar que Gabriel Peck está jogando muito bem em 2024 pelo Los Angeles Galaxy, está comendo a bola na MLS, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível Vai fazer sua aposta nos jogos desse final de semana, destaque aí para Vasco vs Fluminense, o clássico Também tem Botafogo Juventude no domingo, aposta pela PagBets no primeiro link do comentário fixado Na PagBets você recebe o logo, você ganha aposta, está sendo uma complicação Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias Na PagBets acertou, está pago, não tem erro, show? Bora para o vídeo Gabriel Peck, rapaziada, jogador Que grande parte da torcida do Vasco se identifica demais Dentro e fora de campo Fora de campo foi um exemplo em 2023 E continua sendo em 2024 Levando o nome de Jesus Cristo adiante, levando sua fé adiante Gosto demais do Gabriel Peck, dentro e fora de campo Seria assim, um mundo ideal a gente ter o Peck, nossa E o Adson, imagina o Peck de um lado e o Adson do outro, o time do Vasco Porra, estaria muito bem servido de ponto Já começou aqui com essa canetinha dele, né? Já começou com essa canetinha, ó Fecha a janela, marcador Fecha a janelinha Tomou uma caneta aí desmoralizante Peck conduzindo a bola, finalizou No rebote, o companheiro foi lá e fez o gol Foi travado na hora do chute, né? Dentro da área, Peck aparecendo como centroavante Para cravar O oportunista Num contra um, cortou Fez o passe Belo gol do Peck, ó De primeira Bateu firme Difícil defesa para o goleirão Que acabou aceitando Novamente aparecendo aí por dentro, né? E marcando o gol Num contra um Chamou o zagueiro Acabou levando ali uma escorada no rosto Golaço Aqui é golaço, hein? Aqui é gol, porra Golaço O zagueirão ficou marcando a perna esquerda dele Para ele bater lá no ângulo Que nada Toma No canto do goleiro Até o goleiro já tinha ido, né? Mais um gol do Peck Finalizou a bola, desviou no goleiro Bateu nele e entrou Pelo amor de Deus, hein? Já vai, marcador Que que é isso? Que caneta E aí fazendo o que ele fazia muito no Vasco, né? Ajudando na recomposição Peck tem uns 5 pulmões, né, irmão? Mais um gol dele, hein? Temporada artilheira do Peck Marcando bastante gol Aparecendo mais por dentro Ó, várias vezes Aparecendo mais por dentro o Peck Aí sem goleiro, né? Só teve o trabalho de empurrar Para dentro das redes Bem posicionado Fugindo muito da ponta Em vários momentos E aparecendo por dentro Para marcar Se ele der o tapa na frente Ninguém pega É muito rápido, Gabriel Peck Mais um gol dele, hein? Temporada Marcando vários gols do Peck Na direita, na esquerda No centro Já foi o marcador de novo Novamente, ó Botou no meio de dois Ali na frente Mais um gol do Peck Golaço Muito importante Que temporada do Gabriel Peck Até o momento, hein? Em 2024 Tá jogando muito Cria da colina Será que um dia volta? Será que não? Comente mais por não de vocês Gostei demais Muito bom jogador Tem um futuro muito promissor Pela frente Ainda acho que o Peck Pode rumar para o futebol europeu Em breve Mas essa boa temporada Pelos Angeles Galaxy Tem um futuro promissor pela frente Torço demais por ele também Comenta embaixo o que vocês acham Eu fico nessa Um grande abraço no fratejo É nóis Fui!